O carro passa, nessa barra, avião, a noite toda, aquelas cores, revistas, ele vem, parece muito mais. É mais que o salto profundo de mim, vem o sol rasgado pelo da boca, e eu nunca mais vou lá. É mais que o salto profundo de mim, vem o sol rasgado pelo da boca, e eu nunca mais vou lá. É mais que o salto profundo de mim, vem o sol rasgado pelo da boca, e eu nunca mais vou lá. É mais que o salto profundo de mim, vem o sol rasgado pelo da boca, e eu nunca mais vou lá. É mais que o salto profundo da boca, e eu nunca mais vou lá. É mais que o salto profundo da boca, e eu nunca mais vou lá. Obrigada.